MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Ó, introdução boa hein, rapaziada, estamos começando no modo tradicional, o qual eu sei que vocês gostam bastante, né, e vamos estar olhando essas belas miniaturas de décadas diferentes, é, e vamos fazer uma comparação aqui para ver como mudou o modelo. Tudo bem, um é mais esportivão, mais arrojado né, o outro mais comportadinho, mas esse Fiat Uno, o famoso frente alto a pessoa chama né, ele é baseado tá rapaziada, é, no modelo de 1983. Olha só, e por nove anos de diferença, na outra década dos anos 90, em 1994, baseada nesta miniatura, sai o Uno Turbo. Olha só que legal né, o Uno Turbo IE, essa é a nomenclatura do Uno Turbo. Esse daqui, deixa eu ver qual é a nomenclatura dele, é, infelizmente na ficha técnica dele só tá Uno, não diz a nomenclatura né, mas deve ser o modelo simples né, na época que saia só um retrovisorzinho do lado do motorista, é claro. Do lado do lado do passageiro, pra quê né, não precisa, não precisa, já usa, se vira com um retrovisor só que tá bom demais. Tinha escrito, muito tempo atrás, tinha comentado, que a legislação depois mudou e era obrigatório ter os dois retrovisores, mas enquanto não era, o pessoal pra economizar só colocava umzinho. Isso vira aí né, hoje, rapaziada, olha só como é hoje, 2023, nós temos retrovisor dos dois lados, direito e esquerdo, retrovisor no meio né, temos câmera de ré, sensor de estacionamento, olha, o cara hoje só bate o carro se for muito ruim. Que rapaz, olha, pra estacionar tem todos os recursos, todos os recursos, tem carro que tem câmera de ré na frente, aliás, nem câmera de ré, câmera de ré, ela já fala né, ré, ela traz, mas tem carro que tem câmera na frente, além da câmera de ré, tem a câmera na frente, tem uns que tem do lado, meu pai amado, o cara não consegue bater o carro estacionando. É impossível, só se ele for muito, muito, muito ruim, fora os sensores, na frente e atrás, gente, olha, é um show de equipamento aí pro cara não fazer besteira na hora de estacionar, né, é um show, olha, hoje em dia, como mudou, né, aqui ó, era na raça, mudou demais, né. E nesse, na década de 94 já tem os dois retrovisorzinhos aí, direito e esquerdo. Bora lá, ver esses modelos muito interessantes, quem sabe um dia nós conseguimos trazer um pro canal na vida real e filmar, né, seria bem legal, o que vocês acham? Quem sabe um dia, né, a gente consegue filmar aí um no turbo, já conseguimos um belo cadete conversível, nunca nem imaginaria que estaria filmando um cadete conversível, né, logo logo, quem sabe, Deus prepara aí, que a gente traz um belo uno turbo, zeradão pra gente estar filmando. Olha só, rapaziada, que bonito, né, este belo uninho. Aqui os caras poderiam ter caprichado no farol, né, pintaram aqui de cinza e tá tudo certo, mas poderia ter caprichado mais, né, trazer mais a realidade. Olha lá, tá aqui de combustível. A maçanetinha, olha que legal. Os pneuzinhos, roda de ferro, né, ó, aro 13, clássicas. É bonitinho, né, tinha o seu charme, apesar de ser um carro bem simples. Ó, uma palheta só de chuva, mas tinha o seu charme, né, a grade, né, que o pessoal chama frente alta, né, bem largona. Era um carrinho legal, viu, eu gostava do ninho, meu pai nunca teve, né, nessas épocas aqui, meu pai só teve escorte, mas eu gostava do ninho. Esse aqui é escala 1x43, tá, rapaziada, pra quem não conhece, significa 1x43, significa 43 vezes menor do que a realidade, né, que seria 1x1. Olha lá, bem bacana, né, as rodinhas giram, né, circulam normal, são de borracha, bem legal. E olha só a diferença desse nosso 1x1 turbo, olha que bonitão, aqui já deu uma caprichada, ó, né, mesmo que não... Ficou meio escuro, amor, não sei se é da A, seria a Ré, né, ui, rapaziada, mas legal. Nossa, agora que eu vi aqui, aqui seria o que é, acho que é a abertura do porta-mala, né, só que tá mal feito isso aqui, tá bem mal feito. Mas tá bom, já tá apagando ali, ó, Fiat Uno Turbo, mas é bonito o bichinho, né, os detalhes da roda. Olha o emblema, discretamente escrito aqui, gente, que legal, eu não tinha reparado nisso. E olha que eu já filmei esse carro no canal, hein, olha que sensacional, ó, olha lá, ó, deixa eu tirar meu dedão aqui, ó, escrito turbo. Bonito, né, rapaziada, bem legal mesmo esse Uno Turbo, ó, a grade, você veja, é bem diferente. E depois, no finalzinho dos anos 90, ficou essa grade aí, né, com essa grade, o Zoom usava essa grade, comecinho de 2000, né. Olha que legal, farol de milha, ficou muito estilosinho, né, Uno Turbo, ficou muito bonitinho. Olha que legal, né, o estilo feito do para-choque, bem legal, né, carrinho que eu gostaria de ter tido, viu. Seria um carrinho legal pra ter aí, né. Olha lá. Você deve estar pegando preço já na vida real, esses Zonos, né, deve estar bem caro, porque tem muito pouco. Olha lá, a escrita aqui também, ó. Deixa eu dar um Zoom aqui. Olha lá. Gente, muito bacana. Gostei demais, demais, demais. Detalhinho, né, das maçanetas, ó. Bem legal. Outro que era legal pra caramba era o Uno R, né, que era tudo preto, a tampa aqui, aqui escrito, Uno R, era legal também. Mas esse turbinho aqui, o Turbom, ó, né, detalhe, onde tá o escapamento, bem bacana. Uma miniatura legal de ter, rapaziada. Aqui não dá pra ter o Real. Olha lá, ó, um ponto... Não, não fala se é um ponto seis, não. Mas, olha lá, Uno Turbo. E... Acho que é isso que tá escrito ali. Olha lá, escalão pro 43, meio de enchina. Rodas livres, borracha. Muito bacana, rapaziada. É bem legal essa miniatura aqui pra você ter na sua coleção. Mas também, né, a diferença, né, de um simples pro luxo, né, mas é bem legal. Rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas belas miniaturas, né, e essa viagem ao tempo, né, da década de 80, 90. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, meus queridos. Tchau, tchau. Fui!